Fala meus buceta, quanto tempo velho, uma semana sem tempero, uma sem mês O que aconteceu? Mano, muita gente começou a me perguntar, se não foram avisadas, muita gente foi avisada, muita gente não foi Mas cadê os vídeos mano, cadê? Simplesmente, eu não sei o que Simplesmente, eu levei umas diretrizes da comunidade, que foi de um vídeo antigo E dessa vez foi o vídeo antigo, que foi de gente O YouTube foi lá e disse que aquilo era reagindo Não pode, tá ligado? Esse é o YouTube, tá ligado? Mano, você não tem, você não saça Quando que o YouTube vai achar que seu vídeo não é, não é bom pra plata foda? Porra, será que isso aqui tá, tá errado? Será que essa cena aqui tá de bops? Tá, eu vou tirar, não sei Mano, era um vídeo de rent, tá ligado? Que foi, qual que foi o vídeo? Foi aquele rent, tá ligado? Não sei se você tá lembrado A mãe do Gumball de perna aberta ali Que é uma coisa que eu gosto muito, mano Vocês não tem noção E mesmo assim, você não sabe Quando que o YouTube vai achar que seu vídeo não é, não é bom vídeo E a falta de respeito com o vídeo Caraca, porque se acontecer merda aqui A gente tem um canal merda Eu tenho que comer uma anã Eu não posso ficar parado Só tentando crescer Ah, e em 2020 Muitos canais vão perder monetização Não sei se você tá ligado Na coca Você já se, essa, essa, essa Isso tudo era maravilha Você não ficava ali Preso, torno, tá ligado? Ouvi nada Mas hoje em dia você vive com tensão É muito bom WTF Wow É isso meu querido Vamos torcer pra comer muito mais anos ainda E te aguardo no próximo vídeo Tamo junto Até a próxima E vai Sente ferrado